A NEBELINA Está uma manhã de neblina aqui no deserto do Dubai. O sol acabou de nascer sobre as dunas e os nervos estão a aumentar porque estou prestes a levantar voo neste paramotor. Isto consiste num triciclo, um motor que aciona uma hélice e um parapente. Há um parapente de reserva, mas Ios, o meu piloto, garante que nunca precisou de um. A neblina já passou e Ios dá sinal para partirmos. Pronto para a festa? Nem por isso. Estamos aqui à altitude? Estamos a uns 40, 50 metros, mas conseguimos facilmente ir a uns 3 mil metros de altitude. Caso haja alguma falha no motor, basta fazer isto. Não estava à espera que desligasse já o motor. Vamos fazer uma espiral. Se não conseguir aguentar, basta gritar. Agora um 360 para a direita. Aqui vamos nós. A força G no estômago é qualquer coisa. Posso dar-lhe o comando? Ponha a mão direita aqui. Puxa, puxa. Muito bem. Visto de cima, o deserto está repleto de vida selvagem. Famílias de camelos, Órixes árabes. Órixes árabes. E até girafas. Depois disto, acho que posso dizer com segurança que ultrapassei o meu medo de voar. E que aterragem suave. Fala, fala, fala. Fala, fala. ersten Tem 척 Pelo leave. Tem rei no الع Cities 65 ian Fala 10 em para primeira